Música Hoje eu vou levar vocês pra conhecer uma cachoeira linda É uma cachoeira assim, que ela não é muito turística Ela é um pouco escondida Então o ideal é que vocês contratarem um guia Pra vocês conseguirem chegar nela se vocês quiserem Não tem muitos vídeos dela na internet Então acho que vai ser uma cachoeira bacana pra eu mostrar pra vocês Vambora? Partiu! Eu escolhi um dos dias mais quentes pra fazer essa trilha Meu Deus do céu, ainda tô de preto O negócio vai ser meio punk Gente, vou mostrar pra vocês a vista daqui de cima Que lindo, início da trilha Música Gente, essa trilha hoje vai ser pesadinha, viu? Porque tá um calor Eu vou chegar lá Com o sol estalando Eu já tô cansada E é só o começo Música Gente, essa trilha aqui é uma trilha de nível médio Eu não indico muito Eu não indico muito que você venha sozinho Assim como nenhuma das trilhas Mais perigosas Mais difíceis Porque sempre é bom você ter uma companhia pra te ajudar Pra não se perder E tal, né? Contrate um guia turístico aí Pra te ajudar a chegar Porque senão você pode se prejudicar, né? Se perder E ninguém quer isso Então Chega aqui na Ilha Bela Procure aqueles passeios E pergunte Vocês Vocês fazem em Cachoeira da Friagem? Que aí o pessoal vai te informar Beleza? Então vamos continuar aqui na trilha Vou filmando pra vocês Aqui, gente, ó Não tinha nada dessas escadas antigamente na trilha Era um espacinho bem curto Um mato bem alto Abriram bem Realmente Essa trilha aqui tá bem melhor Ó Muito legal Ou seja Tá mais tranquilo de achar o caminho Isso é muito bom Chegamos aqui no primeiro descanso já O cansativo dessa trilha, gente É que ela é muito subida E só um pedaço dela é descida Chegando na Cachoeira E nesse sol Parece que pior Intensifica, sabe? Então é chapéu Proteção Roupa Reza braba Muita respiração Santo forte E vamos embora Cansa muito Traga água Muita água Beba bastante água E nos pontos que tiver de parada Para, respira Pra continuar Eu vou sentar um pouco Porque, né? Ah Tá meio alto Pra baixar A pior parte dessa trilha é essa, gente Que é aberta Ai, gente Reza pra chegar Pra parte que é fechada Que esse calor aqui mata Mata Tá muito quente Sem zoar Deve estar um Se não tá uns 40 graus hoje Tá sensação Então vocês imaginam O calor que eu tô sentindo, né? Gente, boa Deixa eu falar, viu? Acabei de passar mal É, gente, né? Não é brincadeira, não Você fica um tempo sem fazer exercício Aí quando você se mete A se aventurar numa trilha De nível médio como essa Que é bastante subida Um horário péssimo Que a gente escolheu Assim, um pior horário, né? Ah, a gente já conhece Só tem um trecho lá De boa aberta Depois é fechada a mata Então a gente consegue andar Mas, ó Passei mal Tô sentindo até agora Minha mão formigar Sentei aqui, ó Tô dando um descanso Bebe bastante água Tragam sempre muita água Pra vir pra cá Eu não quis trazer Meu camo back hoje Mas é legal você trazer Aquelas mochilinhas de hidratação Tem camo back N marcas aí, né? Você vem com essa mochilinha Quando vocês chegarem Na cachoeira lá Enche ela de novo Pra voltar Porque, assim É tensa essa trilha, viu? E, meu Quer saber a melhor época Pra vocês virem pra cá Inverno Outono, inverno Que não tá esse sol escaldante Então você consegue Ter mais ânimo Pra fazer a trilha Eu tô, assim Exausta E não tem muito tempo Que a gente começou a trilha Então tem que tomar cuidado Dá pra descansar Dar umas paradas E subir com calma Porque senão Você não aguenta E é isso Eu tinha que filmar isso Pra vocês, né, galera? Porque aqui a gente mostra tudo Os perrengues A gente mostra As vitórias As coisas engraçadas Tudo Eu acho que a gente chegou Agora é só descida É só alegria Todo santo ajuda Não é assim que falam? Ó Vocês não conseguem ouvir daí O barulhinho da água? Ai, que gostoso E vai chegando perto da cachoeira A própria mata Já vai ficando mais Mais fresca Parece que venta um pouco mais Fica aquela sensação boa, sabe? Ó Vou terminar de descer aqui Acho que descendo aqui Já é Mudou muita coisa nessa trilha Quando eu vim aqui Era bem mais rústico Chegamos ao final Gente, essa cachoeira aqui Ela é muito linda Eu tenho que passar por aqui E pisar Pra conseguir entrar na queda Gente, o legal dessa cachoeira É ficar aqui, ó Aqui tem um paredão Que você encosta E o banho ali, ó É maravilhoso Cai tudo isso aqui, ó É água que não acaba mais, gente Lindo, lindo, lindo Gente, vocês estão vendo o arco-íris aqui, ó? Olha que lindo Dá pra ver? Bem aqui, ó Olha que coisa bela Ó, agora deu pra ver mais Que lindo Gente boa E essa foi a cachoeira da friagem Brilha pesadinha no começo Mas valeu a pena, né? Vocês viram esse banho maravilhoso Que eu tomei Não tem poça essa cachoeira Mas a queda dela compensa Porque ali não tem buraco Então você fica de pé E recebendo aquela queda maravilhosa Uma sensação única Única, única, única Tanto que eu entro lá E demoro pra caramba pra sair Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau